Vem, menina, vem me ver tocar Vem me ouvir, vem dançar Quando o meu som começar, o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você Eu só quero ficar no meu calor, pelo seu corpo e amor Sei que você vai gostar, e o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você Sei que um dia você vai subir, e no palco vai dançar E mexendo o seu corpo quente, o meu coração vai inflamar E o meu fogo vai queimar você 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 Sei que um dia você vai subir, e no palco vai dançar E mexendo o seu corpo quente, o meu coração vai inflamar E o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você Que o meu povo vai queimar você Eu só quero dar o meu calor Pelo seu corpo e amor Sei que você vai gostar Que o meu povo vai queimar você 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 E o meu fogo vai queimar você E o meu fogo vai queimar você